Opa! Meia noite jogando contra que eu odeio jogando contra no i. Não tem mais o que jogar no i. Tem mais o que jogar ali o diabo. Sério, não, não, sério. Tem mais... imagem do jogo, imagem do jogo. É um superfície de grip, graças a Deus. Agora joga... ao lado... ao lado... ao lado... ao lado, o código nem é cristal. Tá colando, eu nem fiz o código colando. Boa, nem fiz. Não dá nem pra segurar o botão só que você atirar porque tem que... ficar perdendo o botão o tempo todo e atirar. Agora com ele. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Pula, mulher. Pula. Pula. Pula a filha da pula. Da pula. Aí morri. Mas voltei no jogo. Tinha que morrer com uma porrada. Voltei de novo. Game Over é na fase 1, legal. Caiu de novo. Ele não pula. Aí é ele. Agora você tem a vantagem. Pode se esconder, irmão. Pode. Pode estar abaixo dentro da água. Aí. Bicha, moleque burro. Game Over. Cara, cara, cara.